Salve nerds galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades e no vídeo de hoje nós vamos falar aí de spoilers, né, do capítulo aí 89 de Shumatsu no Valkyrie, olha, a gente teve aí alguns problemas, né, durante essa semana aí, porque parece que o pessoal que vazava as imagens e tal, os negócios aí, meio que, o pessoal foi meio que dividir Vasco, né, viraram a jogadora do Vasco, teve conta deletada, os caramba quatro aí, e além disso, o Gorilife, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não postou, tá, teve um atraso lá, por alguma razão, e ainda não postou lá o vídeo que ele costuma fazer lá, review sobre o capítulo, tá, ou o que ele acha lá do capítulo e tal, né, e cara, vou fazer uma gambiarra aqui, beleza, eu peguei um monte, um monte, um monte de postagem aqui lá do Reddit, beleza, que tem os vazamentos das imagens, várias imagens aqui, E o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o, é, os links que, como é muito link, eu não vou deixar na descrição, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, só você aí no primeiro comentário fixado, e vai tá lá todos os links com as imagens aí do vazamento, beleza, e eu vou falando de cada uma dessas imagens aqui, porque eu não vou postar pra, postar imagem aqui no vídeo pra não dar problema, tá, mas as imagens estão todas aí nos comentários, belezinha? Então, vamos lá, é, lembrando também que você pode ajudar o canal de várias maneiras, seja através dos anúncios, seja através da função de membro por 199, seja através do Valeu ou do Pix, que tá na descrição, assim como as nossas afiliações, como a Shopee, comprando qualquer produto na Shopee pelo link que você acaba ajudando o canal. Não esqueça também que nós temos um mural de membros, ao se tornar membro aqui no canal, a partir de 199, você acaba entrando aí para o mural, recebendo um salve, então um salve para o Koala, nosso primeiro membro aqui do canal, se você quiser entrar pro mural, quiser receber um salve, quiser ajudar o canal, não esqueça, se torne membro a partir de 199, beleza? Muito obrigado, e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, então vamos começar a falar aí sobre essas imagens, né, que saíram aí, inclusive teve imagens aqui pelo que eu vi do capítulo bônus, tá, que vai ter um capítulo bônus aparentemente, sobre a Piton, né, no caso ali o Piton lá encontrando o Apolo, né, depois ali da luta dele. E eu queria comentar sobre isso no início aqui agora, por quê? Porque, lembra que eu tinha, no outro capítulo anterior, né, no 88, era pra ter saído também um capítulo bônus ali, contando por que o Toshizo não tava sendo lá o protagonista, vamos dizer assim, né, do combate aí contra o Susanoo, né, e não saiu no dia lá, né, eu achei estranho, na minha cabeça parecia que alguém tava metendo um primeiro de abril, alguma palhaçada assim, né, Mas não, saiu o capítulo bônus sim, só que o pessoal não traduziu aqui pro ocidente, tá, eles traduziram algum, acho que há uma semana atrás, um negócio assim. E aí, então, eu vou pegar pra trazer também, tá, junto com esse capítulo 89, tá, só que vai ficar lá no final, tá, eu vou mencionar os dois capítulos, é, no caso que teve um capítulo agora, o 89.5 e o 88.5 eu também vou mencionar, tá, é, quando eu for trazer aí o capítulo 89, tá, só deixando já comentado aqui. É, então vamos lá, a primeira imagem que nós temos aí é do Okita, né, acertando um corte bem contundente aí, finalmente no Susanoo, né, pegou ali de lado, parece ali, e, é, finalmente não pegou na roupa, né, cara, comemora, meu Deus, é pra comemorar, né, cacete, tava na hora já de acertar o maluco, tava demorando, né, e, bom, foi um corte bem violento, um sanguinho ali bem legal, né, mas não foi, não deve ter sido profundo o suficiente pra causar um dano, né, Se bem que pela porra, até onde tá o sangue ali na espada, funcionou o corte, na verdade, né, foi bem, foi até que profundo, se pá, né, o corte ali, mas, Susanoo vai tancar de alguma forma esse negócio aí, tá Depois, nós temos aqui uma outra postagem, né, que é dedicado justamente ao capítulo bônus que vai sair, que é do Piton lá, né, parece que ele chegou aí lá na arena do Ragnarok, né, então Piton tá aí, né, não faleceu, como tá na história original, né, E o, aparentemente, vai encontrar o Apolo, né, e o Apolo vai capotar aí nos braços aí do Piton e vai ser carregado, parece aí, pelo Piton, né, interessante, eles tão bem felizes aqui, né, provavelmente aquela história lá, né, do, como é que fala, do Apolo, né, de querer encarar alguém, alguém belo e tal, né, no sentido da alma, né, Provavelmente ele encontrou alguém aí que tem uma alma tão bolada quanto o próprio Piton ali, né, e aí o Piton provavelmente deve ter ficado feliz aqui, né, enfim, tem mais alguma coisa aqui? Ah, tem esse link aqui que tem quatro, é, leaks do Twitter, tá, que eu vou mencionar aqui cada um individualmente, tem um aqui com a imagem do, do, como é que fala, do Akita aqui, né, com uma cara meio, sei lá, parece um, parece um J-pop, né, alguma coisa, um galã, japonês, alguma coisa assim, sei lá, meio esquisito, né, e aí, ênfase ali no quadro que tem o sangue ali na espada dele, né, interessante, ah, o outro tem aqui a, aquele, aquela imagem, né, do, do Piton ali pegando o Apolo ali, que ele, o Apolo acaba apagando ali nos braços do Piton, tem um outro aqui, que é o, aparentemente aqui é o Susanoo falando com alguém, não faço ideia de quem seja, hum, deixa eu ver aqui, ah, tem aqui, ah, tem aqui, o cara deixou em espanhol a, o que tá acontecendo na cena, parece, né, o garoto conta que todos, é, ô louco, peraí, dá pra traduzir, dá pra traduzir, o menino conta para ele que todos treinam com espadas e que admiram o deus Susanoo, né, que lutou contra adversários muito maiores, muito maiores do que ele, Susanoo percebe que, é, estão se referindo a ele e se emociona, né, então parece que nessa história aí, no flashback que vai ter do Susanoo, né, é, provavelmente o Susanoo, ele inspira as pessoas a treinarem com a arte da espada, né, e ele, é, o fato dele descobrir que as pessoas estão fazendo isso meio que, entre aspas, em homenagem a ele, né, faz com que ele queira se dedicar cada vez mais à arte da espada, então é tipo, é como se fosse um, um professor se atualizando cada vez mais para que os seus alunos meio que, que evoluam na arte, seria mais ou menos isso, não sei, ou ele vai, ou ele vai querer, talvez, ver o que que os humanos vão fazer e aí ele que vai se basear nos humanos, né, porque tem essa parada, né, ele usou o estilo dos humanos ali pra lutar, né, verdade. Tem uma outra aqui, eu acho que é aquele garoto, né, que tava anteriormente lá falando, né, e o Susanoo aqui, é, tá falando com ele, tem, ó, o garoto ali parece que tem uma irmãzinha, né, e tem um, parece que tem um, sei lá, uma coisa gigantesca ali atrás, eu não faço ideia do que seja, mas é um bagulho gigantesco, é, araca, essa imagem é louca, sei lá, o Susanoo deve ter derrubado alguma criatura ali e o garoto, de repente, aproveitou pra aparecer lá, pra falar com ele, sei lá, né, alguma coisa assim. Tem um outro link aqui também que é o Susanoo Barbudo, ô louco, ele barbudão aqui lutando, né, caraca, não sei se tá na chuva ou se é suor dele, sei lá, né, mas ele tá, tá boladão aqui, lembrou o, 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 ainda mais que a espada dele ali, o cabo da espada tá parecendo que capou o braço dele ali, né, ele ficou parecendo aquele Aquaman da Liga da Justiça, tá ligado, que tem um ganchão no lugar da mão? Bolada, aquele cara é B10, e o Susanoo ficou parecendo ele aqui, bem legal, gostei, gostei. Tem essa imagem bizarra no outro link aqui, que é o, cara, muito bom, é o Susanoo virando pássaro, que eu lembrei de um meme aí, não sei de quando que é esse meme, mas tem esse meme aí do tal do Metamorphoses, né, que é um, sei lá, um livro, alguma coisa assim, uma arte bizarra, né, que é tipo umas crianças lá que vira bicho e vice-versa, é um negócio muito estranho lá. Ficou igualzinho, mano, ficou igualzinho, igualzinho, muito doido. Cara, bem bizarro isso aqui, hein. Bom, tem uma outra imagem aqui que eu também achei interessante, que é o, logo depois, eu acho, depois que ele vira um pássaro, né, eu imagino que seja alguma coisa ali, que o, o, enquanto ele tá voando ali, né, ele meio que ele vai, ele vai pesquisando sobre, aparentemente ele tá pesquisando, né, ou ele tá vendo ali, pelo menos, o que os seres humanos estão fazendo com a sua arte da espada, né, todos os estilos diferentes que nasceram a partir daí, né, bem interessante. E vários desses aqui foram mencionados lá, naquela discussão, né, de quando a gente tava falando lá sobre a postura do, do Susanoo e tal, né, meio que quase, acho que todas ou quase todas as posturas que a gente tá vendo aqui, meio que estavam lá, tá. É, enfim, tem cavaleiro, tem mosqueteiro, tem Ronin, tem um monte de coisa aqui, luta chinesa, acho que não tinha, eu acho. Esse cara aqui fazendo pose aqui, não sei quem é, esse cara meditando aqui, também não, acho que não tava exatamente esse cara aqui. Enfim, mas dá pra dar uma olhada, deu pra ver que é mais ou menos isso, né, a ideia aqui é mais ou menos isso. Ele tá meio que vendo ali o que que a humanidade tá aprontando aí com o que aprenderam com ele, né. Ok. Tem um outro link aqui, que tem aqui o Susanoo todo ensanguentado, né, depois ali de tomar um ataque do Okita, e ele tá felizão, né, tá felizasso aqui, depois de tomar esse cortadão, e aparentemente ele vai aprontar alguma coisa, né. Porra, a espada parece gigantesco ossáurica aqui, né. Meu Deus do céu, a lâmina dele é meio curvada aqui, parece também. Caraca, eles fizeram tipo uma lua na espada aqui do, do Susanoo, que bizarro, mano. Ficou bem bizarro isso daqui. Ok, mas ele tá bem feliz, né. E tem uma outra imagem aqui do lado, né, que é o quê? O Susanoo falando com os seus irmãos, né, que eu já esqueci o nome dos irmãos, por incrível que pareça, mas eu peguei uma colinha antes de fazer o vídeo aqui, né, que é a Materasso, né, que é a deusa do sol, e que deus inclusive ali, com a vestimenta interessante, e nós temos aqui o Tsukuyomi, né, o deus da lua, né, então seriam aí os irmãos aí do Susanoo e tal, né, e aparentemente eles devem estar discutindo aqui, por quê? Porque o Susanoo provavelmente vai querer se lançar ao mundo pra aprender a arte da espada, né, e a galera, tipo, é, eles são deuses, né, eles não devem eles não precisam fazer isso, né, do ponto de vista deles ali, né, mas, enfim, o cara é nerdão, a gente sabe como é que funciona, hein, eu entendo, eu entendo o Susanoo, né. Bom, aí tem mais duas imagens aqui, pelo que eu tô vendo, é, uma é, em outro link, né, é, nós temos aqui o design que eu não sei se é do Susanoo ou se é do, do, do outro ali, do irmão dele, né, o Tsukuyomi ali, é, mas é alguém ali, pode ser ele no passado, né, provavelmente, e tem uma outra imagem aqui que é o, é, o Susanoo depois de matar lá o Orochi, né, aparentemente aqui, né, interessante, porra, ele é boladaço, olha a roupa dele, boladaço, com aquele paninho, tipo, tipo aquela nuvem do Luffy, né, do Luffy lá do One Piece, bem legal, na verdade é o contrário, né, é a nuvem que simula aqui esses paninhos, né, e tem aqui ainda aquela imagem agora full, né, do, do Okita também lá, tudo galantão e tal, né, beleza, e é isso, acho que acabou, falta, ah, falta mais um aqui, peraí, tem mais um aqui, que é o que, ah, é, falando que é, no caso lá sobre o, o, como é que fala, sobre o, o Apolo, né, lá no, no, no capítulo bônus, né, também tá em espanhol aqui, né, o, o spoiler aqui, né, Apolo conta pro Piton lá que lutou com toda a sua alma contra um homem chamado Leônidas, né, e que a ferida na sua cara é uma prova disso, né, e aí o Piton diz que, é, estando todo ferido, né, ele está mais bonito, ele está mais charmoso, né, mais bonito ali, é o melhor, interessante, então Piton elogia, né, a cicatriz ali do, do, do Apolo, né, e aí nós temos aqui imagens do lado que é, o Apolo aqui provavelmente contando sobre o Leônidas, né, também aqui, espero que ele mencione a Valkyria, porque a Valkyria está na imagem, mas não é, não tá ali, né, enfim, não mencione só o Leônidas, espero eu, né, enfim, e é legal que as imagens são cortadas na cicatriz do, 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 do Apolo aqui, né, caraca, que legal, espero que eles mencione a Gueira, bom, aí tem ele aqui felizão, e Piton aqui chorando, né, provavelmente já carregando ele, porque tem um cabelinho ali em cima na, na imagem, então naquele, depois daquele momento lá que Piton tá carregando o Apolo, comenta sobre que ele parece mais bonito agora, né, mais belo, né, bem interessante, ficou feliz aí Piton, gostei, 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 uma das maiores amizades aí da história de Shumatsu no Valkyria, né, bom, por enquanto é isso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, essas foram as imagens aí que saíram, beleza, se ia acontecer aí de ter a postagem do Gorilife ou coisa assim, depois eu deixo um link aí pra vocês verem lá, se tá, né, e tal, ou eu comento aqui sobre os pontos de destaque, vamos dizer assim, vai, seria mais ou menos isso, mas é isso então, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon na descrição, eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho